Uma menina que descobriu uma doença cedo, e fez da ocasião o recurso para vencer na vida, e tornasse a primeira medalhista africana negra paralímpica. Então Tzanelli Situ, conhecida como Tzanelli Situ, viu na prática esportiva uma válvula de escape, e agora viaja o mundo, não só competindo na elite de paradisporto, como colecionando medalhas de alta performance no lançamento de dardo. A partir de agora, eu, Murilo Otávio, irei conduzir este episódio do Terceiro Aro, o podcast do Ponta de Lança, que conta histórias do desporto e paradisporto africano nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ajeite seus fones de ouvido, ou as caixas de som, e bora curtir esse EP. Na África Austral existe um casal de viajantes. Por conta de seu trabalho como construtor, pai e mãe, junto com seus filhos, mudam de cidade constantemente. Em 19 de janeiro de 1971, pleno verão no hemisfério sul, eles estão acomodados em Matetecheli, uma cidade ao leste da África do Sul, quase no Lisoto. E é nesse dia que nasce uma destemida, a pequena Tzanelli Situ. Nessa vida de lá pra cá, logo o seu Situ recebe uma nova proposta de emprego, e o casal, junto com seus quatro filhos, fazem as malas rumo ao Lisoto. O Lisoto é um pequeno país da África Austral, localizado no meio da África do Sul, conhecido como Reino do Céu devido à altitude de seu território, e por conter todas as fronteiras lisotianas para o território sul-africano. É um pouco diferente, né? Você encontra um episódio do Mama África Continente, podcast nosso, aqui do Ponto de Lança, que apresenta as nações africanas. Terminando esse EP do terceiro aro, é claro, dá um pulinho por lá. Vale muito a pena, o link tá na descrição. Na nova casa, a pequena Situ começa a frequentar a escola, brinca e se adapta aos costumes do novo país. Aos 11 anos, uma nova mudança chega na sua história, na vida da família toda pra falar a verdade. A menina contraiu uma tuberculose. Vendo que algo não está certo, pai e mãe a levam para o hospital, onde descobrem que a coisa é séria e a filha passa a morar lá por três anos. É uma vida monótona. Sem ir à escola ou qualquer lugar fora dali, se passam longos meses de tédio. Situ dorme quase o dia todo, até a chegada do diagnóstico final. Ela perdeu os movimentos das pernas para sempre. De volta para casa, depois de tanto tempo, a cadeira de rodas agora seria sua companheira de viagens, a levando para lugares e aventuras diferentes. A primeira, de acelerar o coração de qualquer jovem, frequentar uma nova escola. Com 14 anos, Situ foi matriculada numa escola voltada para crianças com deficiência, dessa vez em Untatá, cidade da região do Cabo Oriental da África do Sul. Os dias iguais do hospital definitivamente tinham ficado para trás. Nas aulas de educação física, conheceu o atletismo e gostou logo de cara. Diz que a impede de ficar sentada fazendo nada. A menina chega para mais um dia de aula e vê um professor se aproximar. Ei, Zanelli, por que você não experimenta o dardo? E o encaixe foi perfeito. É assim com o disco, o dardo e o peso. Toda vez que pega um deles, quer jogar mais e mais e mais. A coisa tomou espaço tão especial na sua vida que só os dias da aula não são mais suficientes. Então, Situ começa a treinar em casa por conta própria e com 17 anos se profissionaliza. Tudo isso sem um treinador à parte. Ela mesma se treina. Corajosa ela, né? Na estreia, já carregou um ouro no lançamento de dardo de 14 metros e 45 centímetros e um bronze no disco. Só que os seus voos seriam ainda mais altos. E como ela diz, siga seus sonhos e nunca desista. Assim como todas as fronteiras de Lisoto dão para o mesmo país, todos os caminhos de Situ a levaram para o mesmo lugar. O problema para mim é só os braços. Minha mente está lá, meus olhos, meus olhos. O problema para mim não são as pernas. Minha mente está aqui, os meus olhos, os meus ouvidos. Completou Situ. Todo dia ela repete para si que a paralisia não vai impedi-la de ser uma atleta de elite. Afinal, foi o que ela botou nessa rota, não é mesmo? O sonho maior agora é conquistar os Jogos Paralímpicos. O objetivo está definido e Situ vai se lançar nele. Com suas ótimas marcas, ela já tem uma vaga garantida. Resta a viajante sul-africana preparar as malas para o novo destino, que é em Sydney, na Austrália. Chegando na sede da 11ª Paralimpíadas, a empolgação deu lugar ao medo de performar no principal palco do paradesporto com tanta gente assistindo. Mas ela tinha o sonho para realizar. E respira fundo. Ela se preparou para competir em 3 modalidades. Arremesso de peso F5254, lançamento de disco F5154, e de dardo F5254, e veio forte para todas. Situ, pega a pequena esfera de 7 kg e 26 gramas e tenta se concentrar, preparar e jogar. A arremessadora faz o seu melhor, mas depois de 3 tentativas, fica a 45 cm do pódio. Pouquíssimo. Ainda assim, termina como a africana melhor classificada na categoria. É preciso deixar o nervosismo de lado. É que já vai chegar a hora da prova de disco. Enquanto as demais competidoras fazem a prova, a sua africana se ambienta e se prepara. Ela está exatamente onde planejou. É hora de fazer valer os 5 dias de treino por semana e as horas na academia. Situ segura o disco gelado de metal em sua mão quente e firme. Lança 3 vezes e consegue a segunda maior distância. Uma distância de 12 metros e 45 cm. Faz Situ subir pela primeira vez no pódio paralímpico e coroar toda uma trajetória. E olha que ainda tem competição por vir. Com a prata garantida, a atleta volta para a zona de lançamento e se alonga. Quer saber? Ela já está em casa. Dardo na mão. Ela se prepara levando a mão para trás da cabeça e joga o dardo com técnica e força. E como foi longe, hein? 14 metros e 68 cm de distância. Situ apenas não ultrapassa todas as adversárias. Como bate o recorde mundial. Já saindo do estádio, alguém corre para avisá-la. E a reação é essa aqui, ó. Zanelli é a primeira africana negra a conquistar um ouro paralímpico. E nem acredita, não fazia ideia do que tinha acontecido. Ela só estava arremessando, como se estivesse em casa fazendo o que ama. Esse foi o momento mais importante de toda a sua carreira. O feito ecoou na Oceania, a África, onde a arremessadora ganhou um lugar especial na história de paradisporto. Nervosismo agora? Só para subir no pódio duas vezes no mesmo dia. Feito especial, não? Referência em todo o território nacional, hoje em dia a lançadora acumula quatro medalhas de ouro. Uma de prata e uma de bronze nas participações paralímpicas. No Rio, em 2016, ela alçou o recorde pessoal no dardo, ao acertar a marca de 17 metros e 90 centímetros em seu terceiro round. Nos Jogos, ela também foi honrada pela África do Sul, recebendo a homenagem de porta-bandeira durante a cerimônia de abertura. Aos 50 anos de idade, em 2021, Situ vai para a sua sexta participação nos Jogos Paralímpicos, representando a África do Sul em Tóquio, que se inicia agora dia 24 de agosto. Essa é a Zanelli Situ, que segue fazendo história pelo terceiro aro. Esse episódio contou com a locução de Quem Vos Fala, Murilo Otávio, Liz no roteiro, com participação minha, a edição do podcast Rubens Guilherme, com a capa e arte de Júlia Santos. As referências para a construção do roteiro deste IP estão na descrição. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio. Falou! Um abraço! Terceiro Aro é uma produção do Ponta de Lança. E aí Tchau, tchau.